Legendas por TIAGO ANDERSON Olá amiguinhos sejam muito bem vindos aqui ao Zig Zags e hoje estou aqui em mais um espetacular episódio do Parque da Morte 2. Ok porque é que é espetacular? Porquê? Porque está no Zig Zags primeiro que tudo não é? E porque eu quero tentar fazer aí o fim brutal. Quero fazer aí o fim espetacular. Opa vem-me. Ok não foi não foi. Eu quero trazer-te aí o fim em que consigo salvar a irmã e salvar-me a minha. Pois no último episódio eu trouxe o Dead Parque 2. Não consegui salvar ninguém e foi aí uma porcaria. Tivemos aí um fim ruim. Tome, tivemos aí um fim ruim e pronto. Ai 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 ai. Tivemos o fim ruim e eu quero trazer o fim do Dead Park em que salvo a irmã e que salvo a mim. Bora amiguinhos, super mega like no vídeo, subscrevam o canal do ZigZack se não for subscrito e bora lá tentar salvar a nossa mana, tentar salvar a nossa irmãzinha. Ok amigos, bora, vamos por aqui, é por aqui, esta parte é de terror, esta parte é muito má, é muito forte. Este Pennywise é mausíssimo. Bora, apanhar as engrenagens e vamos ver o que é que vai acontecer. Calma. Agora vamos jogar o balão. Ah, meu... It turned out even better than I thought. You started the train which means you yourself will kill your sister. Eu estou orgulhoso de você, mas... Vamos tomar nosso tempo para ameaçar este momento. Nós vamos conseguir... Ai, a mana ali, meu... A mana ali presa! Como é que está a mana ali presa assim daquela forma, meu? Bora, bora, vamos aqui a resolver o puzzle. Vamos aqui a resolver o puzzle. A pressa de salvar a sua irmã. Eu estou a tentar, meu. Então... Ok, bora. Engrenagem grande. Engrenagem não é esta. Deve ser esta. Ou esta. Ou esta. Talhar é esta. Esta aqui. Esta aqui, não. Esta aqui, não. Bora. Esta engrenagem aqui. Esta aqui. Esta. Esta. Aqui. Canina. Canina. Ok. Tudo parece correto. Agora preciso mover a flecha. Oi, carassas. Até me encarguei ali. Bora. Consegui virar isto. Consegui virar isto. Consegui. Vou salvar a mana. Consegui virar isto. Consegui. Vou salvar a mana. Consegui virar isto. Vou salvar a mana. Como dare você, papi. Agora eu não posso sair da realidade. Já não entrou aqui do escudo, Pennywise. Mas ainda não quer ver a sua irmã. Eu não vou deixar você viver vivo. Como assim? O gajo agora vai querer dar cabo a mim. Como assim? O gajo agora vai querer dar cabo a mim. E eu da última vez não fui capaz. Sim, eu só tive aqui uma vez não fui capaz. De matar este Pennywise. Falta. Toma. Na testa. Já o baixo. Já o tirei um bom bocadinho. Já o baixo. Já o tirei um bom bocadinho. Toma. Ah, Pennywise. Agora vai levar outra vez. 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 Ah! Na boca. Assurtei-lo na boca. Assurtei-lo na boca. Assurtei-lo na boca. Não, 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 não. Monstros. Monstros. Caralho, já disse que faltou a produção. Nossa. Vem aí, Santos. Vem aí, Santos. Toma. Ai, isso mata louco todos, meu. Fuuu. Anda cá Pennywise. 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 Toma, toma. Toma. Na boca. Na boca. Ai, cara. Essas mais moças. Ai, eu só tenho estado. Toma. Nossa. Já foram. Pennywise. Vai levar nos olhos. Vou te acertar no olho. Toma. Toma. Oh, está aqui um homem ao pé de mim. Acho que eu. Caralho, acertei no caixote. Acertei no caixote. Acertei no caixote. Oh, 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 oh. Monstros. 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 Bora, que eles já foram. I see you. Mas Pennywise não está aqui agora. Ai, vem aqui um grande grande grande. Toma. Caraças. Desculpa. Eita. Sai. Não. 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 Vem lá um! Caraca, acertei na cabeça dos palhaços! Acertei, acho que eu! Bem longe, mas acertei! Eu tenho de acabar com isso! Ah, falhei, falhei, falhei! Ipá, a arma demora vai carregar! Meu arma demora vai carregar! Toma! Banywise! Vais-me a ver, Banywise? Dozenos a boca! Já vai, já vai, já vai! Toma! Charlie e Lily escaparam da cidade e chegaram à fronteira da zona de evacuação. As torres de proteção não foram ativadas. O que levou aos militares o mês para impedir a invasão. Mais de um terço da população da cidade morreu. Charlie e Lily não conseguiram esquecer esse pesadelo. Final médio! Final médio! Final médio, amiguinhos! Super mega like aí no vídeo! Subscreve aqui o canal do ZigZag, amiguinhos! Ainda não for subscrito e tenta-me acompanhar aqui nestas aventuras sempre até ao fim! Temos aqui o final médio do episódio anterior. Fizemos o final ruim e agora espero que tu me acompanhes aí no próximo episódio com o final bom. Muito obrigada por estares sempre aí desse lado. Adeus e até à próxima! Fui! 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 Obrigado.